As mudanças tiveram início no último dia 28 de março e provavelmente seguem até o dia 30 de abril. As três companhias que voam para São Luís, Gol, Azul e Latam tiveram que se readequar diante da redução considerável no quantitativo de viagens. A preocupação do governo federal no momento é em manter uma malha que continue interagindo o país, com os devidos ajustes para que nenhum estado fique sem pelo menos uma ligação aérea. Uma situação que já gera impactos significativos no setor, podendo afetar, inclusive, no que se refere ao funcionamento das agências de viagem. Esse impacto está sendo muito grande para nós, principalmente os agentes de viagens e a comunidade como um todo. A gente tem aí essas aeronaves que estão sendo recolhidas por contenção de despesas, manter o quadro dos funcionários, que a gente está aí numa perspectiva de muitas demissões. Mas a BAF tem trabalhado junto com os agentes de viagem e também as companhias aéreas. Pelo que ficou estabelecido, os voos que chegam ou que partem de São Luís respeitarão as seguintes regras. A Gol terá voos de São Luís para Guarulhos, em São Paulo, às quartas, sextas e domingos. Já a de Guarulhos para São Luís, às terças, quintas e sábados. A Azul terá voos de Recife para São Luís, às segundas, quartas e sextas. E de Belém para São Luís, às segundas, quartas e sextas. Já a Latam terá voos de São Luís para Imperatriz, ida e volta, às segundas-feiras. Já de São Luís para Fortaleza, ida e volta, às segundas, quartas, quintas, sextas e domingos. De São Luís para São Paulo, ida e volta, todos os dias. E de São Luís para Brasília, ida e volta, às segundas, quartas, quintas, sextas, sábados e domingos. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem no Maranhão ressalta que o cenário atual preocupa, mas que é preciso também lembrar que a situação é momentânea e que quando tudo passar, as companhias aéreas voltarão a operar normalmente. Eu creio que a comunidade tem que ter paciência, isso vai passar. Esses números de voos que foram retirados daqui de São Luís, eles vão voltar novamente. Isso é só uma adequação de malha aérea, né? Amorismo...